Olá, galerinha! Hoje a gente tá aqui em Cabo Fio, no Mc Donuts. Eu e minha prima Camila, a gente vai pagar mó mico, porque eu estou de roupão, descalço. A Duda veio no Mc Donuts pagando mico, de roupão e descalço, para lanchar. E a família toda descalço, ó. Até o Pepi tá descalço, até o Pepi tá descalço. Até o Pedro, ó. Veio todo mundo pagando mico com a Duda. Mas a Duda é a única que tá de roupão, tá todo mundo de roupa. Eu tô comendo de roupa, eu tô comendo. Vai. A Camila nem muda toda. A gente não podia pedir que é o cabo, mas é o pão antes. Vai, entra gente! Duda, qual lembrancinha você vai pedir? Que papo você vai querer? Olha a galerinha Duda, tem roupão, descalça e não perde a pose, que ela tá de laço. Olha a galerinha, eu peguei meu brinquedinho. Qual brinquedinho você escolheu? Eu escolhi os cinco, que é um cormelhinho, não sei o que ele faz. Mas eu vou abrir esse aqui mesmo. Não tem brinquedinho. O que será que ele faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Vai sair na chuva, correndo, vai pro carro. Gente, é uma brinquedinha de pouco. Então vamos, espera aí. Bota sua toca. Vai Duda, vai com seu pai. Ganhou o colinho. Vou fazer a chuva. Então galerinha, eu já estou indo para casa, e eu já peguei um mico, foi super engraçado né Miri? A gente saiu na chuva Foi super legal Então, galerinha, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal e tchau Ah, também não se esquece de me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo Na casa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau, até o próximo vídeo